Dev, essa daqui é uma das aulas mais importantes desse curso, então não se esquece, assiste essas aulas aqui até o final, pelo menos por enquanto. Depois tu pode pular as que tu achar que precisa, tá beleza? Olá Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js, tem o índice CSS e TypeScript. Dev, olha só, essas primeiras aulas aqui a gente está vendo sobre o projeto, sobre o que a gente vai fazer de fato dentro do curso. Bom, na aula anterior a gente começou a visualizar o projeto em si, o codarce.com e eu espero que você tenha colocado nos comentários da aula anterior o que tu achou do projeto. Nessa aula aqui a gente vai continuar vendo mais coisas sobre o nosso projeto. Então olha só, vou minimizar o meu rosto aqui e como de costume, olha só, não se esquece, dá um like nesse vídeo e te inscreve nesse canal aqui, nesse canal, Lucas, se inscreve nesse canal aqui. Por que é importante tu fazer isso? Porque cara, isso aqui me dá força demais, cara, pra publicar mais conteúdo como esse, criar mais vídeos. Olha só, eu já tenho esse monte de curso aqui no canal, eu tenho outros vídeos também falando sobre coisas específicas, trabalhar com data, criar projetos e não sei o que. Então ó, se inscreve no canal, confere os outros vídeos ali, eu tenho certeza que tem bastante conteúdo aqui que vai te ajudar no teu dia a dia. Bom, vamos pro conteúdo do curso então, o que é o que realmente importa e olha só, eu tô aqui dentro do Notion só pra gente se situar no que a gente vai fazer aqui. Ó, vamos lá, eu quero começar com a apresentação do projeto, mas antes eu quero te mostrar uma coisinha, um recurso, a cereja do bolo, do nosso projeto aqui do Codarce, que eu esqueci de mostrar na aula anterior. Olha só, eu vou fechar isso aqui, tá vendo que a gente tá aqui na nossa página inicial, certo? E tu lembra que eu te falei que esse projeto aqui, ele é SSR, tá? Ele é NextJS mesmo. Não é como o que o pessoal faz ali no YouTube, que o cara vê que é um SPA no final das contas, só que o cara faz no Next porque, sei lá, tá na moda usar Next ou sei lá o que. Cara, aqui a gente não, nesse canal, tá? A gente não usa tecnologia por moda, a gente usa tecnologia que é útil. Então esse projeto que a gente tá fazendo, ele tem que ser feito com algum tipo de tecnologia com SSR, por causa dos recursos que eu vou te mostrar agora. Olha só, primeira coisa pela velocidade que tu viu já que eu te mostrei, mas olha só, vou copiar esse link aqui, copiei ele. Beleza, o que vai acontecer? Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp e aqui no WhatsApp, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colar aquele link que eu opiei aqui e olha só o que tá acontecendo aqui. Tá vendo esse? Codar-se, traço, página inicial, os melhores cursos de programação gratuito com a melhor experiência de aprendizado e foco. Isso aqui são configurações que eu fiz dentro do projeto pra que ele mostre essa configuração no WhatsApp, por exemplo. No Twitter, no Instagram, pode ter coisas diferentes ou pode ter a mesma coisa. Mas olha só que doideira, eu vou voltar aqui pro Chrome, deixa eu abrir aqui, vou voltar agora, eu vou na página de cursos, por exemplo. Deixa eu colocar pro lado aqui, ver se é melhor. Copiei a página de cursos, vamos pro WhatsApp, vou tirar esse aqui, vou colar esse de cursos agora. Olha só isso aqui. Tá vendo isso aqui? Codar-se, todos os cursos, blá blá, os melhores cursos de programação em foco. Então, legal, tu tá vendo que conforme o link que eu tenho, eu tenho uma descrição diferente dentro do aplicativo do WhatsApp. Como que isso aqui é possível? Cara, isso aqui é possível por causa do SSR e por causa das tags, os metatags e as configurações que a gente consegue fazer através do Next.js. Por esse tipo de coisa aqui, o Next.js é muito massa, porque ele te facilita a configuração dessas coisas. Olha só, eu vou voltar aqui e eu vou pegar, por exemplo, esse curso de API REST e eu vou clicar na primeira aula, por exemplo. Beleza, ele abriu aqui a primeira aula, vou copiar esse link aqui da primeira aula. Vamos voltar pro WhatsApp e agora, olha só, colei. Olha aí, ó, ele demorou um pouquinho pra carregar, mas olha só isso aqui, ó, API REST, tal, 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 já colocou o nome do curso, aula 0, apresentação, papá, tecnologias usadas. E olha aqui, ó, ele já colocou a descrição do curso aqui embaixo, no nosso, nesse preview aqui, nessa miniatura, né? E olha só o que que acontece, se eu teclar Enter aqui, tu pode ver que ele já fica, ó, com a miniatura, né, com a capa aqui, a capa do player em si, da nossa aula. Então, cada uma das nossas aulas, ela tem a sua própria configuração de capa. Cada uma das aulas é única, é diferente a coisa que aparece aqui. Por, esse aqui é um dos motivos que o Next, ele é tão bacana e tem projetos específicos que a gente realmente tem que utilizar o Next, porque ele vai facilitar demais a nossa vida. Esse tipo de coisa é o que a gente consegue fazer com o Next, beleza? Então, olha só, vamos seguir em frente, que é essa parte aqui, ó, da apresentação do protótipo. Então, vamos lá, o que que é a apresentação do protótipo? Bom, vocês viram ali a tela rodando aqui e tal, a gente mexendo e tudo mais, só que, olha só, a gente tem um protótipo. Nós desenvolvemos um protótipo pra esse curso. Então, tu vai fazer a tela, é como se tu fosse realmente desenvolver isso, ou muito próximo, pelo menos, né, como seria dentro de uma empresa que tem o time de UX que desenvolve esse tipo de coisa. Se tu quiser saber como que a gente fez esse nosso protótipo e tal, como que a gente desenhou isso daqui, inclusive, olha só, vou dar um play aqui, ó, vou clicar nesse botão de play. Esse nosso protótipo aqui, ele é navegável, olha só, tá vendo aqui, ó, eu já caí na página inicial, vou esconder esses menus aqui, né, mas olha só, eu consigo clicar e interagir com o nosso protótipo. Tipo, ó, eu dou play, ele abriu aqui, ó, posso minimizar, fechar os cursos e tal, ó, posso voltar pra página inicial, pra tela de cursos, ó, tu consegue navegar nas telas. Claro que são navegações um pouco limitadas, né, porque são dados estáticos, mas tu consegue fazer esse tipo de coisa, ó, tu clica e ele já navega aqui pra dentro. Se tu quiser saber como é que a gente fez esse protótipo aqui, quiser desenvolver ele por tua própria conta, se tu tiver interesse em aprender a criar o teu próprio protótipo e não precisar desenvolver todo um projeto inteiro, antes de apresentar pro teu cliente e, de repente, teu cliente negar aquela interface e tal, e aí tu vai precisar refatorar o teu código, aqui no meu canal, ó, entra no meu canal e tu vai ver esse aqui, ó, Figma pra Deves. Nesse curso aqui, a gente tá desenvolvendo esse protótipo, protótipo que a gente vai usar pra desenvolver este projeto aqui. Então, olha só, tu percebe que nesse canal aqui, a gente faz as coisas tudo meio interligadas, né, então, olha só, aqui, ó, a gente tem um mini cursinho de React, depois a gente aprende sobre CSS, estilização, depois a gente utiliza uma biblioteca de componentes pra criar um projeto enorme, né, criar um projeto completo. Depois, a gente utiliza o Node pra criar um API REST e conectar com este projeto aqui. E tu só conseguiu desenvolver esse projeto porque tu já tinha um conhecimento prévio desses outros. Agora, a gente tem esse projeto, esse curso aqui, que é o de Figma, que ele vai ser útil, é útil, mas não obrigatório, tá, só pra deixar claro. Ele vai ser útil pra tu conseguir desenvolver esse projeto aqui, né, esse nosso, esse outro curso. Então, uma coisa tá ligada na outra, recomendo demais que tu siga essa trilha aqui de conhecimento, mas não é obrigatório, tá, cada curso tu consegue fazer de forma isolada. Bom, falando sobre o protótipo, então, a gente tem aqui, basicamente, a gente vai conseguir tirar, por exemplo, olha só, variáveis de cor que a gente vai utilizar, fonte que a gente vai utilizar dentro do projeto, então, olha só, fonte no NITO, a gente vai tirar imagem, cores, borda, tamanhos de fonte, a gente vai conseguir tirar bastante coisa de útil aqui de dentro desses projetos, tá, desse nosso Figma, tá. A gente vai se basear isso aqui algumas vezes na hora que a gente estiver construindo as nossas telas. E aí, ó, tu deve estar se perguntando, tá, não, beleza, tem aqui o projeto e tal, mas como é que eu faço pra mim acessar esse projeto? Cara, tu pode acessar esse projeto com o link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá, eu deixei o link ali, ó, que quando tu clicar, tu vai cair nesta tela aqui. É a mesma tela que eu tô, tá, tu vai ter, claro, ter um login dentro do Figma, mas tu entrando dentro dessa tela, tu vai poder aqui, ó, clicar em Open em Figma. Quando tu faz isso, é, eu acho que ele é isso mesmo, né, tu clica aqui, ó, Open em Figma, talvez pra ti tenha aqui um botãozinho de duplicar ou alguma coisa assim, ó. Deixa eu abrir uma guia privada aqui pra ver o que aparece pra mim. É, olha só, tá aqui, ó, ele tá público, tu vai cair nesta tela aqui, ó, tu pode, inclusive, já mexer no projeto se tu quiser. Né, tu consegue dar zoom aqui, ó, tu tem a página, ó, a parte de componentes. Então, olha que massa, cara, isso aqui é muito legal de mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó, a gente tem a Pages, ó, e a página de componentes. Nesse nosso Figma, eu já praticamente isolei todos os componentes React que a gente vai ter dentro do nosso projeto. Então, tu ter um protótipo, tu ter um Figma desses, por exemplo, é muito útil nesse ponto, porque isso vai agilizar o nosso processo de desenvolvimento. Te recomendo que tu faça esse tipo de coisa pros teus próprios projetos. Isso pra tu ter uma noção da tua interface e do que que tu vai fazer, e aí tu não perde tanto tempo na hora que tu tá programando. Tipo, ah, testando melhores cores, testando fonte, testando variável, não sei o que. Né, tu já testou isso aqui tudo no Figma, tu já validou com o teu cliente, então agora resta só tu desenvolver e meter ele a mão na massa, né. É o que vai acontecer aqui com a gente, né. Então, ó, tu tem toda essa parte aqui já componentizada, já simplificada. E o Figma, cara, o Figma é muito massa, porque olha só, tá vendo isso aqui, ó, class group? Isso aqui é porque eu tenho duas variantes, isso aqui é um componente que tem duas variantes, ó. Primeira variante é ele fechado, depois a variante dele aberto. E aí, ó, tu consegue componentizar e é como se tu passasse um parâmetro pro componente pra quando ele tem que tá aberto ou quando ele tem que tá fechado. Cara, esse negócio é muito massa, te recomendo assistir o outro curso que eu te mostrei como a gente faz tudo isso aqui. Eu espero que esteja gostando desse lado aí, tá. E aí, ó, tu clicando aqui em Open Figma, tu vai duplicar o projeto, tá, tu vai duplicar o projeto aí pra ti. Bom, vou fechar isso daqui, vou fechar isso daqui. Agora, a gente já apresentou o nosso protótipo e a gente tá aqui já em 14 minutos de aula. Então, olha só, olha aqui pra mim. Tá olhando aqui pra mim? Cara, não desiste desse curso. Tu acabou de começar, acabou de começar as aulas. É aquela coisa, se tu quer grandes recompensas, tu tem que colocar grandes esforços, entendeu? Então, não desiste do curso agora. Tem bastante aulas pela frente, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Porque tem bastante coisa bacana nesse projeto, tá. Essa aula tá ficando comprida já, eu vou encerrar ela aqui. Mas eu conto contigo na próxima aula. Deve, não esquece de dar um like nesse vídeo aqui, comenta o que tu achou do curso, o que tu tá achando dos vídeos até agora. Isso aqui é muito importante pra mim, porque isso incentiva aqui o canal a crescer e mais gente chegar aqui, tá. E com isso eu consigo criar mais cursos nesse padrão de qualidade. Deve, a gente se vê na próxima aí. Valeu! E aí